Começou nesta segunda-feira o treinamento para a Copa das Confederações dos candidatos do programa Brasil Voluntário. Essa primeira fase é à distância e conta com atividades interativas, como jogos de perguntas e respostas. Entre os conteúdos programados estão história do esporte e do futebol, noções de inglês e espanhol. O acesso ao ambiente do treinamento será na própria rede social do Brasil Voluntário, neste site que está na tela. O resultado vai ser divulgado entre 12 e 18 de abril.